Hoje nós estamos presos aqui em um bloco de coração no Minecraft. E o mais engraçado é que a gente só tem um coração também. O nosso objetivo vai se aumentar essa ilha, porque quanto mais blocos de coração a ilha tiver, mais corações a gente vai ter, K.R. É, meu amigo, então a gente vai ter um trabalho muito difícil hoje. Só que no final de tudo, esse monstro vai ser solto e vai tentar invadir a nossa casa, que vamos fazer em cima desse bloco. E outro problema que a gente tem é que a gente não tem bloco nenhum aqui. E se a gente quebrar esse bloquinho, K.R., a gente morre. Não vamos ter mais nenhum coração. É, você tem razão. Então não vamos quebrar esse bloco aqui, não. E vamos deixar ele quietinho aqui. Pra gente conseguir mais blocos de coração, a gente vai ter que passar por vários desafios. E então vamos para o primeiro, porque daqui a pouco aquele monstro vai ser solto. E aí eu acho que não morreu pra gente, hein, K.R.? É, você tem razão. Então vamos lá para o primeiro desafio. E nesse primeiro desafio, a gente tá preso em uma prisão de bedrock. A gente tem que arrumar um jeito de escapar daqui, K.R. É, eu acho que eu já arrumei um jeito aqui já, meu amigo. É só a gente abrir o seu sapo aqui e dar no pé por aqui. Você vai dar no pé com esse monte de creeper aqui? Eu acho que não, né? Ali tá a porta, galera. Só que se a gente sair aqui, a gente vai acabar explodindo. Sendo que a gente só tem um coração. E aí a gente perde, K.R. Não, eu tava brincando, meu amigo. Tem como nem passar por aqui, nem sonhar, nem pensar, nem nada do tipo. Então a gente vai ter que achar a saída. E onde é que será que tá a saída? É, peraí, K.R., eu acho que eu já achei. Como assim você já achou? Não tem nada aqui, só tem essa porta aqui, tá fechada. E antes de eu falar onde é que tá a saída, você tem que ter deixado o like nesse vídeo. Porque eu tô vendo aqui, você esqueceu, né? Nem cai o seu dedo se você deixar o like, vai. Ajuda a gente aí, deixa o like, deixa o like. Ó, e agora que você já deixou o like, eu tenho certeza, eu vou mostrar onde tá a saída nessa prisão. Quer dizer, a primeira saída, né, que tá aqui. Olha só, isso aqui é um alçapão falso, K.R. Ah, que legal. E, nossa, ele é muito camuflado. Se você olhar daqui de trás, não dá nem pra perceber. Ó, K.R., sai, sai, sai. Tem um Creeper aqui. Como é que a gente vai dar uma data sem Creeper, meu? Ai, meu Deus. Eu fiquei com meio coração, mas minha vida regenerou. A gente tem que tomar cuidado. Parece que os Creepers estão entrando nesse lugar, hein? É, tem que tomar cuidado mesmo, moço. Se tiver Creeper aqui, já era. Ó, pelo menos eu consegui aqui uma cama, um quadro e cinco tapetes pretos, K.R. Deve servir pra alguma coisa, né? É, com certeza vai servir pra muita coisa. Talvez decorar a prisão. Mas agora a gente tem que achar a segunda saída, K.R. Vê se não tá atrás desses quadros aqui. Ai, meu Deus. Tem mais um Creeper ali, K.R. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cama aqui, ó. K.R. pega a cama. Agora a gente vem aqui e dá a camada nesse Creeper. E volta, 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 volta que deu ruim. Ele vai explodir. Ah, K.R. Ele tá aí. Meu Deus. Não. Mas o que você fez isso? Ele me derrotou, K.R. Mas eu vou ter que voltar tudo de novo. Mas não fui eu que fiz isso. Ele simplesmente entrou aqui e destruiu tudo. Mas pelo menos ele achou a saída pra gente. E é aqui, K.R. Pera aí, meu amigo. Que eu tô chegando aí. Onde é que é a saída? A saída é aqui, onde tinha um quadro. E agora não tem mais, né? Aqui, ó. Ah, legal. Tinha até ali a plaquinha pra segurar o quadro. Vambora. E agora, eu acho que é aqui por cima. Aqui não tá difícil, não. Mas não tem como a gente sair também. Ué, não dá pra baixar aqui? Como assim? É só a gente vir aqui... Ixi, não dá pra baixar, K.R. O que a gente tem que fazer agora nesse lugar, hein? E se a gente vir aqui, pegar essa placa, ir lá na frente e colocar ela aqui... Eu acho que não serve de nada, né? Gente, meu amigo, não regula bem da cabeça, não. Por que uma placa ia dar pra gente sair aí, K.R? Bom, tem algumas coisas esquisitas nesse lugar. Talvez a gente possa quebrar os quadros e ver se tem alguma coisa. Ou então essa bedrock aqui... É, é, é... Tá, era uma bedrock falsa, K.R. Ah, meu Deus do céu. E o que que tem dentro? Bom, eu quebrei e tinha um alçapão. Agora dá pra gente sair tranquilo. É só a gente colocar o alçapão aqui. Aí a gente abaixa assim e vambora. É, a minha ideia era fazer mais ou menos isso com a placa. Mas acho que a placa não tem física pra isso. Ai, ai, que noob que você é, né, K.R.? Ué, tem que tentar, né? Mas vai dizer que agora a passagem é por aqui também. A gente vai vir aqui, ó. Quer ver? Agora... Ah, não, eu vou achar a passagem aqui embaixo, aqui do lado, aqui, aqui. Quer ver que eu vou achar primeiro, K.R.? Eu vou achar primeiro que você ia passar. Meu Deus, essa passagem aqui deve estar difícil. Ninguém é porrada, não. Aqui, achei! Um quadro feio que ficou esquisito. Meu Deus do céu. Será que não é embaixo da cama, velho? Geralmente é embaixo da cama essas coisas, hein? Ah, não. Agora vai ser aqui embaixo do tapete, ó. Vamos quebrar tudo aqui. Não, não é embaixo do tapete. Também não é, K.R. Caramba, galera. Onde é que será que tem a saída desse lugar? Agora deu ruim, meu. Vou tirar todos aqui. Caramba, K.R. Onde é, onde é? Eu não sei, mas olha só o que eu fiz. A mesa ficou bem bonita. Ó, K.R., a gente tem que sair daqui. Não importa a mesa tá bonita ou não. Ah, é claro. Quer ver? A passagem tá bem aqui em cima. A gente quebra esse quadro aqui. Ah, quer saber? Eu desisto. Eu vou até tomar esse quadro aqui pro canto que... Tem mais uma passagem falsa aqui. Não acredito, galera. Olha só isso. Isso aqui tá dando nos nervos, moço. A gente vai ter que olhar qualquer cantinho, porque tudo é passagem falsa. K.R., eu tô com fome. Acho que eu vou ter que comer livre, porque não tem comida. Ixi, se você comer livre, vai ficar inteligente, hein? Pode comer, então. Vai lá. Ah, vai ficar inteligente. Nada bom é passar a mão. Tá, mas agora... Deixa eu adivinhar. A passagem tá atrás desse quadro de novo. Quer ver? Vou encostar aqui, ó. Vamos achar a passagem. Gente, mas que coisa difícil. Cada hora a passagem tá em algum lugar. Bom, aqui não tem mais passagem, K.R. Agora deve tá aqui embaixo. Tenho certeza. É, não. Vamos quebrar tudo aqui. Meu Deus do céu. Vai eu quebrar tapete de novo. Sai clicando em tudo, K.R. Uma hora a gente acha a passagem. Quer ver só? Sai clicando, clicando. É... Não tem nada por aqui, K.R. Aqui, ó. Agora eu posso ficar trocando de cadeira, ó. Ah, achei! Aí, viu? Falei que era só clicar? Meu Deus do céu. Agora é uma só ponfosa. Ai, eu não consigo descer. Calma aí, K.R. Não, você não consegue descer porque você é a noob, não é culpa minha? É porque você ficou me travando, né, meu Deus do céu? O que que é isso? Eu não sei. Mas aí a gente tem que retirar as camas aqui porque senão a gente não vai ganhar os blocos de coração. E agora tá claro, né? É aqui, não é? Não é não, K.R. Mas tem uma lã. A lã a gente consegue quebrar. Com certeza. Quebra isso aí. Agora a gente dá... Na verdade, a gente não consegue porque não dá pra baixar nesse bloquinho. E a gente teria que chegar até aquele barco. Só que com essa distância toda, a gente não conseguiria. Então aqui dentro da prisão, a gente vai ter que achar alguma coisa pra gente pegar aquele barco. E o que pode ser, hein, K.R.? Bom, eu não sei. Mas eu tô fazendo a mesma coisa de todas as outras celas. Quebrando tudo que vem pela frente. Ah, e... Olha só, Kais. Olha só. Quem diria? Tinha mais uma coisa falsa aqui. E tem uma vara de pesca. Bom, uma vara de pesca é claro, K.R. Isso vai ajudar a gente. É isso. Vai ajudar mesmo. Eu vi que tem um riozinho. A gente joga a vara de pesca ali e agora eu pesco um peixinho, né? Kair, você só tem um coração, né? É, sim. Não, não, não. Tá fechado, K.R. Vou ter que voltar tudo de novo. Isso é pra você aprender. Claro que não é isso, cara. Ah, mas pra quem que é, então? Calma aí que eu tô chegando. Pronto, fala comigo. É pra gente pescar o barco, Kair. Ah, eu já sabia. Você acha mesmo que eu ia querer pegar ali um peixinho? Se eu posso aqui simplesmente pegar o barco e puxa mais pra perto e mais pra perto. E eu acho que ia dar pra sair, né, Kair? Olha só que coisa linda, quem diria? E a gente fugiu. E logo aqui, galera, tem um baú com três corações. Na verdade, três blocos de corações. Agora vamos colocar na nossa ilha, Kair, que a gente vai ficar com quatro corações. E agora vamos lá. Um, dois, três e quatro. E olha só, galera. A gente acabou de ficar com quatro corações, porque a nossa ilha tem quatro blocos de corações. Isso é muito bom. Tá começando a ficar melhor. Mas peraí. Parece que a grade tá quebrando, Kair. E a cada desafio que a gente passar, a grade desse cara vai quebrar mais. E ele vai ser solto. Ai, eu não acredito nisso. Já tá dando quase pra ele sair. Na verdade, falta bastante. Mas mesmo assim, dá bastante medo. Bom, e agora a gente vai pro segundo desafio pra ganhar mais corações. E a gente já tá aqui no Roblox. E o desafio vai ser o desafio do elevador. É isso aí, meu amigo. Olha só, deixa eu estar aqui com a minha carinha de pastel. Não queria falar nada, não, mas eu também tô com a carinha de pastel. É, então vambora entrar com a nossa carinha de pastel aqui no elevador, meu amigo. Porque aqui dentro do elevador vai surgir os desafios, galera. E aí tem nível fácil, médio e difícil. E parece que a dificuldade vai ser médio, Kair. Vamos ver se a gente vai conseguir passar. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Parece que agora a gente tá numa praia com alguns canhões atirando na gente. Pois é, o canhão me atirou, tu viu isso? Eu vi, moço. Tava bem na minha frente e explodiu bem na... Eita, tem até tsunami nesse lugar. Vai, Kair. Talvez a gente consiga passar. É só mais um pouquinho e você já vai conseguir. Errou, eu consegui. Cheguei em segundo. E eu cheguei em quarto, quer dizer, quinto. Mas eu consegui, Kair. Boa. Ai, meu Deus do céu, me bateram aqui. Eu vou tomar um banhozinho de água também. Mas o importante é que a gente conseguiu. Então vamos voltar lá pro Minecraft, porque a gente vai ganhar corações. E já estamos aqui. Eu ganhei cinco blocos, Kair. É, moço, ganhei cinco também. Então a gente tem no total de dez blocos. Então vamos colocar todos esses dez blocos. E quando a gente acabar, a gente vai ficar com dez corações. É isso aí, meu amigo. E olha só os meus corações. Está regenerando a minha vida, Kair. Agora sim, galera. A nossa ilha está ficando um pouco maior. Só que aquele monstro está quase saindo. Então a gente precisa fazer mais um desafio. Bora rápido, Kair. Vamos. E o nosso desafio seria corrida num barco, só que no gelo. E aqui tem várias armadilhas. A gente tem que chegar até o final sem quebrar o nosso barquinho. E eu já vou nesse barquinho aqui, Kair. Então sobrou esse aqui pra mim. Vambora, moço. Vambora. Vambora. O problema, galera, é que é muito difícil. Porque é difícil demais controlar esse barco. E se a gente bater nesse espinho aqui, a gente vai acabar morrendo. Isso sim, Kair. É, isso aqui é um espinhozinho de diamante, né? Ele é muito forte. Vai com cuidado. Não acelera. Eu tô batendo aqui nos presentes de Natal. Ai, 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 ai. Socorro, Kair. Isso aqui é engraçado. Parece que a gente bate-bate. Porque você vai de um lado pro outro, todo torto. Vamos lá. Ai, eu consegui subir aqui de boa. E peraí. Isso aqui é água? Toma cuidado, hein. Toma cuidado. Eu acho que a água pode acabar atrapalhando. Ela, na verdade, dá uma freadinha. Ela acaba ajudando, Kair. Vambora. Ah, que beleza então, moço. Só que a gente tem que ser um pouco mais rápido e passar disso aqui. Ai, o presente... Não, não, não. Ai, quase que eu caí. Eu dei sorte que eu bati no presente. Senão eu ia embora, meu amigo. É, isso aqui é complicado, galera. Mas a gente tá conseguindo passar. Ai, ai, ai. Calma aí. Mas antes da gente terminar esse desafio, comenta coração. Que a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas é claro, se você já se inscreveu e deixou o like aí. Se não, nada de coração. Mas eu tenho certeza que você já fez isso e comentou coração. Então bora terminar o desafio. Ai, Kair, socorro. Meu barco tá rodando muito. A minha não tá rodando tanto assim, não, Kair. Só que eu tô batendo em um monte de bloco aqui. Então tá difícil de chegar até o final. Ai, ai, ai. Sai daqui da minha frente. Eu agarrei nos blocos. É, meu barquinho parou de rodar. Eu acho que você tava apertando o botão errado. Ih, olha só. Tem um monte de árvore de Natal. Que bonito. É, parece que o Natal passou. Mas as árvores de Natal ainda estão aqui no Minecraft, né? Ah, mas árvore de Natal é muito bonito. Se eu pudesse, deixava uma árvore de Natal na minha casa o ano inteiro. É, você pode. É só eu não tirar. É, é verdade. Você tem razão. Mas agora a gente não tá falando disso, Kair. A gente tá falando de passar esse negócio aqui. Para de me enrolar que senão eu vou acabar caindo aqui. E olha só. Tem mais armadilhas aqui na frente, hein? Ah, é que essas árvores de Natal aqui é tão bonito que me distraiu. Mas você tem razão, mano. Se eu raspar aqui, eu acho que eu vou pular. Na verdade, não acontece nada. Ele só me levanta. Sim, mas acaba atrapalhando também. E eu já tô cheio desse desafio aqui. Eu preciso acabar logo. Vai. Ah, Kair! Você caiu, né? Você caiu. Bom, mas pelo menos eu não voltei tudo. Eu voltei aqui na última parte que eu tava. Mas isso vai me atrasar um pouco. E o Kair já tá lá na frente. Eu preciso acelerar. Vambora, meu amigo. Acelera esse barquinho aí, moço. Motor tá ruim, Kair. Me espera. Toma cuidado, porque aqui na frente tem lasers. E esse negócio aqui é muito forte. Ai, ai, ai. Caiu de novo, né? Bom, mas como eu tava falando, tem que tomar cuidado com esse laser, porque ele é muito forte. E se encostar o barquinho aqui, a gente perde na hora. Bom, mas pelo menos eu já voltei aqui em cima. É onde eu tinha acabado, Kair. Eu tô chegando aí. Calma aí. Eita, que esse laser aqui é doideira, galera. Eu vou passar pelo cantinho aqui, que é a melhor coisa que eu faço, viu? Eu acho que eu deveria tocar o pé da sua ideia, porque eu tô passando bem no meio deles. Sempre tomando cuidado aqui com o laser, né, Kair? Ah, o que que é isso? Ah, tinha que cair mesmo. Que susto. Ai, socorro. É, ai, eu caí do lado certo. Que susto também. Vem, pera aí, eu tô girando aqui, igual uma borboleta. Pera, que borboleta que eu mando. Que borboleta que eu mando. Sei lá, olha só, tem como bater no seu barco e deixar ele mais rápido ainda, Kair. Ah, que maneiro, mas calma aí, toma cuidado, porque agora a gente tá no retão. Ah, agora eu vou acelerar com tudo. Vambora! É isso, e a gente conseguiu, Kair. Beleza, passamos. E aqui tem um baúzinho. É o nosso presente de Natal. É, um baita de um presente. Vários blocos de coração. Quantos blocos tem aí? Tem 15, moço. Então a gente vai ganhar mais 15 corações pra enfrentar o monstro. Mas primeiro a gente precisa colocar na nossa ilha. Então agora é só colocar... Calma aí, Kair, quebrou mais. Esse negócio quebrou mais, hein? É isso que eu ia falar com você, moço. Essa grade não tá aguentando esse monstrego, não. Coloca o bloco logo, vai. Vai, vambora, Kair. A gente tem que aumentar muito mais a nossa ilha. Ela ainda tá muito pequena. Como é que a gente vai resistir ao ataque dele? Você tem razão, meus blocos já acabaram. E a gente agora tá com 15 corações aqui no Minecraft. Isso quer dizer que a gente tá bem mais forte. Só que o problema é que a gente ainda não tem coisa suficiente pra se proteger. Então o próximo desafio, a gente vai ganhar muito coração. E quem sabe até proteções, Kair. Tomara, meu amigo, tomara, porque senão vai dar ruim. E voltamos aqui com mais um Jornal do Cara de Pastel. Na verdade, não, galera. A gente tá de novo aqui nesse desafio. Ai, meu Deus do céu, abriu a interface aqui. A gente tá nesse desafio de novo e eu não acredito, Kair. A gente vai ter que passar por isso aqui mais uma vez. Ô, Kair, eu acho que é melhor a gente fazer o seguinte. Vem cá, me segue. Mas tu vai fazer alguma besteira, não vai? Não, a gente tá muito fraquinho nesse negócio. A gente vai ter que treinar. Não tem que treinar? Eu não vou treinar, não. Eu tenho que passar por esse desafio. Aquele monstro tá quase sendo solto, Kair. É isso que eu tô falando, que treinar é ok. A gente conseguir passar de primeira, vambora. É, vamo lá. Isso aqui, galera, é muito difícil. Parece que não, mas se a gente cair numa fase que é difícil, já era. É igual essa aqui. Por enquanto, eu acho que a gente... Ah, olha só, Kair. Vamos tentar passar essa aqui mesmo, mas... Se bem que ela só tem 30 segundos, a gente não vai conseguir. Eu acho que não vai dar tempo, não, mas... Se a gente conseguir, vai que consegue. Eu acho que não vai conseguir, não, galera. Só falta 20 segundos. Isso aqui é muito rápido. Ih, você é bom, hein, Kair. Passou pulando rapidão. É, meu amigo, é porque eu quero passar dessa aqui, mas a gente não vai dar tempo, não. 10 segundinhos só. Tá, mas a gente tá quase no final. Ah, eu perdi minha careca. Ai, ai, eu não quero perder minha cara de pastel, não. Ah, eu perdi minha cara de pastel. Parece que a gente tá em outro desafio, Kair. Agora eu acho que vai, hein. Vamo lá, meu amigo. Vamo tentar passar desse negócio sem cair lá na água. Bom, aqui pra mim tá todo mundo travado. E eu não tô conseguindo passar, mas eu acho que é por aqui. Tem que apertar um botão que tá aqui pra liberar a porta lá. É, você apertou o botão e abriu essa portinha aqui. Muito obrigado, meu amigo. Agora vem correndo pra você não ficar pra trás. Eu tô tentando, faltam 80 segundos. Se eu não conseguir dessa vez, eu não consigo nunca mais, hein, Kair. Eu espero que a gente consiga. Eu vou subir aqui nas nuvens, porque eu acho que tem que apertar o botãozinho também. Ah, que botão, Kair. Será que isso aí é um botão? É, eu acho que é assim. Só que eu acho que a menina já apertou. Mas eu vou apertar de novo. Tá bom, então eu vou subindo por aqui. Meu Deus, é muita coisa pra fazer, galera. Por isso que tem 80 segundos, hein. Ixi, eu acho que eu vou ficar pra trás. Tem muita coisa pra subir mesmo. Bom, pelo menos eu tô conseguindo. Não caí nenhuma vez. E se cair, eu vou voltar lá atrás. Isso aqui dá um nervoso e tanto, Kair. É, nem me fala, moço. Nem me fala. Eu tô aqui embaixo ainda. Ai, ai, ai. Vai, sobe isso tudo. Faltam 30 segundos, Kair. Me espera aí, meu amigo. Eu preciso te acompanhar. Eu não posso te esperar, Kair. Vai que eu caia, né? Aí eu vou ter que voltar tudo de novo. Não vai dar tempo. É, porque pelo menos se você passar, eu acho que já conta com uma vitória. Eu passei. Consegui um bãozinho. Eu cheguei em quarto ainda. Meu amigo, eu acho que eu não vou conseguir chegar, não. Faltam 15 segundos, ainda tô aqui embaixo. Vai, Kairzinho, corre. É só subir mais um pouquinho, Kair. Vem, vem. Você vai conseguir. Errou, errou, Kair. Consegui. Galera, a gente ganhou 64 blocos cada um aqui no Minecraft. E isso é muito bom, porque a gente vai ficar com 128 corações a mais. Então vamos começar a aumentar mais a nossa ilha, pra gente ganhar esses corações logo. E é claro, né? Pra batalhar contra esse monstro, tem que ter uma ilha e tanto. E aí eu coloquei errado. Porque senão a gente vai acabar caindo lá embaixo e perder o desafio de derrotar o monstro. E não é por nada, não. É um baita de um monstro, hein? Ô, negocinho feio. Parece até um amigo que eu tenho, que se chama Kair, que nem tá aqui atrás de mim ouvindo. Rapaz, é igualzinho. Olha só isso, ele tem... Pera, você tá falando de mim? Não, 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 não. É outro Kair que eu conheço. Ah, então tá bom. É realmente igualzinho o outro Kair que você conhece, se você vergonha. Vixe, coloquei errado. Olha só. Colocando bloco pra me travar, né? Eu tô vendo isso aí, Kair. É claro, é claro que foi. Foi de propósito. Os meus blocos estão acabando. A gente vai ganhar os corações, Kair. A gente vai ganhar, hein? É, meu amigo. Vamos ficar cheio de coraçãozinho aqui na tela. E olha só, esse aqui é o meu último e pronto. É, pra mim ainda falta bastante aqui. Deixa eu completar aqui esse pedacinho. E esse aqui é o último. E olha só, parece que a gente ganhou até a armadura agora. E ficamos bem fortes, galera. Já não dá pra ver mais o meu personagem aqui, Kair. É, você tem razão. E eu tô com tanto coração que tá demorando até pra encher ele, ó. Tá piscando, piscando. Vai se pindo devagarzinho. E eu acho que o monstro tá chegando porque a barrinha de vida dele apareceu. E ele tá voando? O que que é isso? Eu sei lá, eu sei que ele já tá se aproximando, Kair. A gente precisa tomar cuidado porque ele parece ser muito forte. Mas se bem que a gente tá com bastante coração. Ai, ele tá me batendo aqui já. Vamos bater nele também. Toma essa, seu mostrego. Mas o bom é que o nosso coração sobe muito. E o monstro tá aqui, ó. Ele não consegue empurrar a gente lá embaixo também por causa da armadura, Kair. É, e essa espada aqui é muito forte. A gente conseguiu derrotar ele muito fácil. Toma essa, seu mostrego feio. Bom, fácil mais ou menos, porque a gente tem que passar por um monte de coisa. E isso aqui ficou a nossa ilha. Agora a gente pode aproveitar e fazer mais uns desafios pra ganhar bloco, Kair. Com certeza. Criar uma casinha de coração, ficar bem mais forte. Só que esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.